Não aceito menos do que ser o teu amigo O teu melhor amigo, só te ouvir O som da tua voz, não me sinto só Não me sinto só Não me sinto só Não quero mais trocar teu coração por outro Se tirar você de mim, não sobra nada Nada Se tirar você de mim, não sobra nada Não sobra nada Não sobra nada 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 Não sobra nada Nada Não sobra nada 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 Amém